Atenção. Atenção. Jorge, quero te dizer que o nosso governador te mandou um recado que na outra semana, no dia 22 de maio, estará te recebendo para que junto nós possamos levar as reivindicações do município de Honora do Pará e venha asfalto novo por aí. Esse tapa-buraco que chegou aí foi o único prefeito do estado do Pará que recebeu, foi o Jorge. Nós não tínhamos condição de fazer por causa da chuva. E ele foi lá, me procurou, perturbou dia e noite o secretário de obras até chegar o tapa-buraco. Mas ele é só para dar uma ajeitada até o verão, Jaelso. Porque o asfalto bom, de qualidade, está chegando. E esse recado do governador financeiro tem. Temos também um pedido para fazer o nosso governador que nós vamos levar junto, meu caro Jorge, que é a construção de um terminal para o lado do Pará. Então eu vou travar essa luta, essa batalha, junto com o nosso prefeito. E nós vamos estar junto com o nosso governador esse mês para levar as nossas reivindicações ao município de Honora do Pará. Dizer a vocês que a Honora tem uma deputada que defende e briga pelos interesses de vocês. E a deputada Silêncio Couto. Dizer também que o senador Mário Couto manda um grande abraço a todos de Honora, a todos os representantes, câmaras, secretarias. E, Jorge, por fim, eu quero te parabenizar, te parabenizar por esses quatro meses de governo à frente dessa prefeitura que você pegou quebrada. E lá de frente, Deus esteja presente no lar de cada pai, de cada mãe, iluminando e protegendo. E contem com a deputada Silêncio Couto e vai estar obra a obra com o prefeito Jorge Sticó para o desenvolvimento de Honora. Muito obrigada. Bom, primeiramente o governo tem prioridades como a segurança pública, então já foi anunciado aqui viaturas da polícia civil, motos. Também foi anunciada audiência do prefeito Jorge Sticó, que já está marcada com o nosso governador de Atene, onde ele trará os projetos dos quais ele deseja executar no ano de 2013, para que nós podemos juntos caminhar governo do Estado e governo municipal, junto com a juventude, junto com todos os segmentos da sociedade, educação, saúde, a parceria, ela é generalizada, para que nós possamos alavancar esse município no rumo do progresso e do desenvolvimento. E 2014, como é que está aí o senador Mário Couto, como é que estão as perspectivas desse cenário político para 2014? Sem dúvida, isso aí não é segredo para ninguém, nós temos aí, vamos batalhar pela reeleição do nosso governador Simão Jatene, e o senador Mário Couto é candidato natural pelo PSDB. Isso é dito em todos os encontros, inclusive tivemos um encontro estadual na sexta-feira, onde elegemos o senador Flecha Ribeiro presidente novamente no nosso partido, e o senador Mário Couto é candidato natural pelo PSDB. Hoje é dia das mães, festa aqui em Aurora do Pará, qual a mensagem para finalizarmos essa nossa entrevista, que pela primeira vez não vai ser a primeira, com certeza vamos ter vários outros momentos para a gente vir conversar, para a gente vir ter comentários sobre o trabalho aqui desenvolvido em Aurora do Pará, qual a mensagem que a senhora deixa para essas mães aqui presentes no galpão do agricultor? Foi uma festa maravilhosa, da qual eu saio com uma renovação de alma, de mente, de corpo, fui muito bem recebida e eu quero aqui agradecer pelo carinho com que eu fui recebida, não só pela população, mas por toda a equipe do prefeito Jorge Chicó, e pedir as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus a todas as mães do estado do Pará, do Brasil, para que nós tenhamos sua mãe também, para que nós tenhamos sabedoria para conduzir os nossos filhos no caminho das vitórias, da luz e da força, para que eles sejam sempre felizes e vitoriosos, que é o desejo de toda e qualquer mãe. Obrigado, sucesso para a senhora, tudo de bom, estou sabendo que a senhora está indo agora mesmo para outro município. Vamos para Bonito agora, para uma grande festa com o prefeito Silvio. Boa viagem para a senhora, sucesso e até outra oportunidade. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho do famacinco.com Obrigado.